Está tudo pronto para o início de um grande espetáculo. Brasil, o país do futebol, dos estúdios Friend Plays, eu, Sidney, voltei para emocionar esta partida. O trio de arbitragem é um dos melhores, será que eles vão ter uma boa atuação? Isto só a partida dirá. As equipes encontram um jogo amistoso. Marília e Santa Cruz. Esperamos uma ótima partida. Marília e Santa Cruz. Foi dado o pontapé inicial. Jogando da esquerda para a direita, Marília. E jogando da direita para a esquerda, Santa Cruz. Leandro. Roberto. Marcada a pauta. Boa chance. O árbitro a pita falta. Erivelta, está tudo pronto para esta cobrança. Olha, eu já vi este jogador batendo falta. Daí ele pega bem. Golaço. Golaço. Esse é de quem sabe. Confira agora o replay. Sorato. Sorato. Ele prende a bola para um possível cruzamento Bruninho Pra cima dele, pra cima dele Falta Barreira posicionada Porque daí ele pega muito bem Chega na raça Ailton Lançamento Andradina Sorato Um, dois Lateral É falta nele Daí o goleiro espera um chute muito forte Paulo Mirenildo Com muita habilidade ele passa por um, passa por dois Esse jogador dá show com a bola no pé É, um, dois, um, dois Falta, pretexto, um, três, para o gol Toque trabalhado Fim do primeiro tempo Analise agora os números do primeiro tempo 1 a 0 no placar Marília, segue perdendo Estamos no intervalo, analise esse primeiro tempo de jogo Eu notei que quando o ataque das duas equipes sobe, o meio de campo demora muito para voltar Muito obrigado pelo seu comentário E agora as equipes já estão voltando para iniciar a segunda etapa da partida Bola rolando Para o gol, golaço, gol Um gol de craque Belíssima poção do Marília Ele surpreende todos e dá show de bola Confira agora o replay Fumagal Apitou a falta Erivelta Piranilde Olha o gol aberto Éder Lindo passe Sorato Tocou na frente E o gol Gol Esse vai concorrer ao gol do Internauta Mais um gol em sua carreira Belíssima atuação do Marília Ele surpreende todos e dá show de bola Jamur Andradina Jamur Ele chama para o drible Parte para cima Lançou Pintou a chance Aí o tom Andradina Bateu para o gol O goleiro estava a tempo E ele mexeu no time Dividida A bola corre solta Atenção Ailton Ele prende a bola Que bonito Gol Um majestoso gol Marília Confira agora o replay Ailton Um gol de classe Ele já fez muitos desses Marília Sorato Santa Cruz Adriano Marília Andradina Santa Cruz Ailton Marília Vamos ao comentário final dessa partida Com Manoel Olha O jogo foi muito obrigado Faltou técnica Muito obrigado Esse foi o comentário de Manoel E eu notei que no decorrer desta partida Os técnicos se exaltaram demais E quase foram expulsos Atenção Se este CD estiver com rótulo E etiqueta de papel Prejudicará a leitura do seu aparelho Até lá E agora encerramos mais uma transmissão Por nossa parte Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.